Todo o Brasil O Brasil O Brasil Marchando unidos Há tanto de vencer a guerra Pois não consentiremos Outra bandeira em nossa terra Avante, avante Oh, raça, barulhão Mostremos ao mundo A grandeza do Brasil Todo o Brasil Diante de seu pavilhão Todo o Brasil Luzando no seu coração Pela vitória a luta começou O meu Brasil Jamais capitulou Para lutar Pois o Brasil está de pé Temos em Deus É nosso chefe Temos fé Pela vitória a luta começou O meu Brasil Jamais capitulou Marchando unidos Há tanto de vencer a guerra Pois não consentiremos Outra bandeira em nossa terra Avante, avante Avante, avante Oh, raça, barulhão Mostremos ao mundo A grandeza do Brasil Avante, avante Avante, avante Mostremos ao mundo Mostremos ao mundo A grandeza do Brasil A grandeza do Brasil Maior A grandeza do Brasil Foi uma luta mais A grandeza do Brasil Obrigado.